Olá pessoal, saltações de luz, aqui é o Áureo. Seja bem-vindo ao meu canal e clique aqui embaixo para se inscrever e me ajudar a propagar mensagens de luz aqui pelo YouTube. Uma aluna minha, Kelly, fez a seguinte pergunta. Áureo, como é que eu posso fazer uma limpeza energética em mim, na minha casa, nas pessoas que moram comigo? Bem, geralmente, esse processo de limpeza energética envolve alguma técnica. Alguma técnica onde você vai aprender a mobilizar fluxos de energia para fazer essa limpeza. E essa limpeza tem inúmeros graus do quão profunda ela pode ser. Depende da técnica que a gente utiliza, do quanto a gente domina das energias e quantas pessoas estão preparadas para suportar esse processo de cura e harmonização. Existe o quanto cada um consegue limpar através do que é possível para cada um em cada momento. Então, eu não consigo te ensinar num vídeo rápido como você pode dominar uma técnica inteira que envolve processos e inúmeras etapas. O que eu posso te dizer é que aqui no canal tem uma playlist que é específica para exercícios, meditações e práticas. E lá tem uma que se chama limpeza energética, né? É a técnica para limpar e desbloquear a sua energia. Então, você pode fazer esse exercício que já vai te ajudar. No futuro, o que eu recomendo para você? Que você aprenda no primeiro nível, de repente, energia cósmica, que é um treinamento que te ajuda a desbloquear e trabalhar essa energia. E no nível um pouco mais avançado, alinhamento estelar, que é a técnica mais fantástica que eu ensino. É um dos meus cursos que as pessoas mais adoram, que é totalmente focado em limpeza e desbloqueio de energias pesadas. É algo extremamente eficiente, faz uma diferença gigantesca, tá bom? Eu costumo avisar por e-mail quando esses cursos abrem. Então, se você quiser aprender mais sobre energia também, dá uma olhada no link aqui embaixo. e baixa meu e-book, Anato Minha Energética, meu e-book gratuito, e continua acompanhando o trabalho, tá bom? E é isso. Aqui no canal tem outras práticas e eu recomendo que vocês façam também. Algumas guiadas e tem até algumas outras músicas, playlists para você deixar tocando enquanto você faz algum exercício, alguma técnica que você já tenha aprendido nos meus treinamentos. É isso. Lembra de se inscrever aqui no canal, me ajudar a propagar mensagens de luz e até o próximo vídeo. Um grande abraço e a gente se esbarra aí pelo Cosmos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho